Essas belezinhas aqui estão com mais de meio metro de tamanho. Oi, meu nome é Claudinho e a minha família temos uma criação de carpas correndo interior de São Paulo. Eu vou trazer um pouco do nosso dia aqui nesse vídeo, então se acomoda e se você é novo por aqui já se inscreve no canal e deixa o seu gostei e o seu comentário que é muito importante pra gente. Bora pro vídeo. Começar esse vídeo aqui com essas duas belezinhas que um cliente comprou com a gente aqui hoje, que estavam bem bonitas e excepcional. Teve bastante carapinha pequena também que foi vendida, mas eu acho que vocês já estão cansados de ver carapinha pequena, então vou mostrar umas coisinhas maiores hoje pra vocês aí que foi vendida no dia. Eu tô fazendo agora o processo de embalagem dos peixes, colocando oxigênio pra viagem, pra que o peixe consiga viajar bem tranquilinho até a casa do cliente, que ele possa parar pra comer sem ter que se preocupar com nada. Quando os peixes são maiores é mais fácil buscar direto na embalagem, que facilita bastante o manejo. Esse cliente fez a escolha de três cartas, o agoi de escama, duas guirinhas bem bonitas que estavam disponíveis pra venda na nossa criação. Lá vai eu buscar mais um pouquinho de peixe aqui pra mostrar pra vocês, vamos conferir o que foi escolhido agora que tava bem legal. Na nossa criação a gente atende três clientes por dia, duas horas pra cada um de quarta a domingo, e depois que a gente faz os atendimentos, a gente tem as outras tarefas do sítio pra fazer e eu vou mostrar agora. Bom dia, um pouquinho de tarde, a Fernanda atende a turma. Eu quero que vocês saibam a validade suprema que eu tô aqui trabalhando, fechando o tanque, eu quero que você mostre ainda aí. De boa, de boa na lagoa? E agora eu queria que vocês pudessem ver a Naná, que tá filmando agora. Pois é, pessoal, vai até sopa aqui, ó. É, lá, eu tô contando a Naná, pai. Olha lá, fechou errado. A Naná criou um personagem, pai. É você que cria, eu não faço nada. Falado. Não, tá errado, esse daí é da minha. Não faz nem isso de direito. Olha lá, não faz nem o trabalho direito, cara. Eu tô aqui só... Como é que fala? Pra organizar o negócio. Você que mandou eu filmar o tongo. Enquanto isso, o velhinho, ó, fez um monte de feio. Tem de volta aqui, ó. O velhinho trabalhando, fazendo buraco aqui. Esticando tela. Ah, mas a cerca... E eles fazendo a coisa mais fácil. A Naná, filmando. O Claudinho, atendendo o pessoal. Que é uma delícia. Ah, eu quero ver você atender o pessoal. Embalar os peixes, fazer o pedido. Depois editar os vídeos. Postar no TikTok, postar no YouTube. Postar no Instagram. Essa última parte... Postar os vídeos no site. Então, essa última parte aí, eu nunca fiz. Mas... De empacotar peixe. Não, de atender cliente. Eu acho que se eu pedir pro pai hoje, eu acho. Embalar um saquinho, ele não consegue. Consegui. Ah, duvido. Bem feito? Faz tempo, hein? Ah, do nada ali, ó. Ah, a mãe consegue. Ela é profissional. Não sei. Quando não era pequenininho, era ela que embalava os peixes. Não era? É. Era a mãe. Ela é. Era o que o Iananá faz hoje, né? Mas eu embalo os peixes. Tá errado isso aí, Iananá. Por que que embalava os peixes? Mas eu venguia, ia nas lojas fazer entrega sozinho. Com os peixes que já estavam todos embalados pela mãe. Verdade. Você só ia passear. Era viajar e levar peixe. Ah, passear. Era assim. Era gostoso. Eu adorava. Não posso negar isso aí, não. Ela é bom. É, é bom. Até hoje é bom. Tudo é bom. É bom. É que é um trabalho, né, pra fazer aqui. Isso aí. Vamos subir? Vamos subir. Dizem que a fazenda chama fazenda, porque sempre tá fazendo, entendeu? Nunca para. O primeiro pessoal que veio aí, tá com carpa, há sete anos atrás, que pegou aqui. É? Há sete anos atrás. O pessoal lá de Iganachú? Tem que colocar a carpa pequenininha. Olha o que você vê. E as carpas agora, ele falou que tava do tamanho dessas daqui, né? Tá de ou menos. É. É. É um carpeão. É legal. Com lago. Um negócio na estrutura menor e tal. Demora muito. Eu falo que compensa muito mais. Sete anos. Tá na ponta lá, piscina, graça de ração. Vamos pensar em comprar a grande agora, Jair. Não, eu risco, né? É. Compensa comprar peixe grande. Fica barato. O peixe grande, ele tem mais segurança de vida, né? Do que o peixe pequeno. O peixe pequeno é mais suscetível a problemas, né? A mãe falou que o bebê tá chorando e quer mamar. Ah, tem que dar a mamar lá pra um carneiro aqui. A mãe não quer dar. Mamou? Ela deixou? Ah, ela viu, né? Vai ter que ir lá buscar. Então vai lá buscar. Vai buscar o leite? Ah, ela rejeitou mesmo, então. Vamos lá, me arrumou. Qual é o seu nome? Ah, do carneirinho? Eu vou mostrar pro pessoal pra aproveitar esse vídeo aqui. Vamos lá ver lá. Qual é o seu nome? Do carneirinho? Não sei. É. Não sei lá. Eu não sei se vai dar pra te escutar, mãe. Fala aí. Ela deve ter criado. Ela deve ter criado de madrugada. Aquele parte que nasce, nem sabe qual a noção. A Naná tá dublando aqui, vai. Continua. Você entendeu? Eu não vou poder... Ah, teve um seguidor nosso, o Thiago, que perguntou o nome da mãe pra ele poder mandar um abraço. Alguém perguntou o seu nome pra poder te mandar um abraço. Qual é o seu nome? É a dona Cris. Agora é a dona Cristina. Nossa, rapaz. Você cercou nós aqui. E agora? Nossa, tamo preso, turma. Que tela pra tudo que é lado. Olha lá, pessoal. Estão cercando aqui, ó. Esse sítio aqui tá ficando todo cercado, mano. Olha isso. A gente podia fazer um vídeo contando com outros portões aqui no sítio, né? Ah, a gente fez uma vez falando por cima, assim. Mas tem uns 30 mil portões já. Isso aqui, pessoal, se entrar aqui dentro e não souber o mapa... Você não sai nunca mais. Se perde aqui dentro do sítio. Muito portão, ó, um portão. Olha outro portão aqui novo, ó. Naná do céu. Tem uma fortuna de portão aqui nesse sítio. Ó, um portão, dois portões, tem outro portão ali, ó. Se tudo der errado, não vai vender portão. Se você virar ali, ó, mais dois portões. A sua, direito. Certo. Aqui, você falou? Não, lá, pra trás. Ah, tá. Tem mais dois ali, cada tem. Lá no fundo tem outro, aqui tem outro. Ali no acidão tem um portão. Pra subir ali na área útil ali tem uns 30 portões pra chegar na casa. Não, mas só tem um, né? Porque é rancão de lá. É, rancão do pânter. Mas vai ter, vai ter dois ali. Tem o outro ladinho, tem o outro lá... Ali no corredor vai ter dois ali. Vai ter dois portões. Nossa, quer dizer, três portões pra andar uns 30 metros. Misericórdia. Então, já já a Ana vai subir lá, pessoal, pra poder mostrar os bebezinhos que nasceram, os carneirinhos. Rehidratar, né? Rehidratar. A gente ficou uma hora deitado, sentado no sol. Ah, é verdade. Conversando com o cliente. Você podia ter ido pra sombra nessa panaca. Podia, né? A gente ficava falando só que nós entramos lá dentro, sentamos, ficamos de boa. É que, sei lá, não pensa. Empacou ali. Empacou. Montar o material lá. Você vai ter que gravar alguns vídeos, eu acho. Não, não vai gravar vídeo. Tem que fazer em texto primeiro, né, cara? Não, em texto você tem que começar por tópicos. Desmembrar a primeira... O que eu vou fazer? Como assim? Não, não tem tempo. Ah, em questão de tempo, isso aí, eu não sei, aí você se vira. Fazer a noite? Mas a noite eu quero deitar e ver um filminho, cara. Locamente, não, com essas coisas. Tá. O meu, eu tô montando já, o meu material. Então, isso aqui é o Luth, aí. Vai dar trabalho mesmo. Pessoal, ela vai mostrar pra vocês o carneirinho que nasceu. A Naná falou que a gente precisa de nome pra esse que nasceu aqui. Como é seu nome? A mamãe meio que rejeitou, né? Vai tentar fazer mamar na marra, né, Naná? Olha lá, pessoal. Ai, que bonitinha. Uma filminha. Tem de nomezinho pra ela. Quanto de carneira tem no total agora? Com essa daqui? Com essa daqui. Trinta e um. Ixi, duro que eu não sei se eu contei com o fiote da Xão. Ah, a Xão é essa aqui, ó. Ela é uma das primeiras, né, Naná? Opa, quase que cai. Ela é, né? Vem três, ela, o biscoito e a Merlin. É, são os primeiros aqui. E ela teve agora o geminho dela. Demorou, né, Naná? Demorou, ela teve. Perdeu um bebê uma vez, né, Xão? Vem aqui, Pepe. Olha lá, pessoal, nós encostamos aqui. A galera já vem, ó. Esse aqui é em terceiro, né, mano? Quer comer isso, ó, né? Quer não? E esse aqui gosta de carinho da... É, cada um tem um carinho no lugar, né? Cada um. Eles vêm na hora que quer também, né? Olha lá, caiu na mágia. Ô, meu neném. Tá com fome, né? Tá com fome. Cadê a mãe? Vamos achar a mãe. Cadê os teus filhos, Xão? Vamos lá. Não, galinha não. Bica não, galinha. Você não faz isso, não. Esse aqui é um galo. Foi mal. É na perspectiva ali. Respeita ele. Deixa ele. Ué, caiu. Vamos lá, Xão. Vamos lá, Xão. Olha isso, pessoal. Fala sério. Se você ver um negócio desse aqui, ó. Você não fica preocupado, ó. O que você acha? Se você ver isso aqui assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Como é que você fica? Esse daqui é um... Esse daqui é um... Ah, Naná se acordou. Outro ali, outro lá, outro lá. Tá dormindo. Fala pro pessoal, vocês veem um bichinho assim, cai desse jeito com o pescoço do torto. É um menininho, esse daqui. Meu Deus, um menininho. Ó, que donguezinha. Olha. Tá dormindo, mano. Você vem falando, gritando. Outro lá olhando, outro lá olhando. A menininha. Essa daí é sua tia. Ih, Naná. Encostou aqui no carinha, ó. Já era. Já era. Ih. Acabou. Olha o menininho ali, ó. O menininho. Todo ali, ó. Naná coçando o zóio. Outro mamando ali no fundo. De zóio. Vamos, pessoal. Ali tem outra ali. Ali tem outra. Ah, é tu que é a mãe que não dá leite, sua coisa. Os patas ali plenos. Olha, pessoal. Naná tá ali moscando. A gente separou aqui o bebezinho aqui. Olha, o que você quer, moça? Isso é moxereta. Vai comer capim, ó. Fica em cima, não. Separou essa coisa aqui com o Fidel. Pra ver se se engaja, né? O Fidel tá aqui. Tamo aqui num cantinho aqui. Tentando ver se ele se entende, né? Porque se não se entender, a gente vai ter que separar, né, Naná? E alimentar por fora. Ele vai tentar mamar. Ela fica meio brava. A gente marcou ela com lepsid. Pra saber que é ela. Tem outras bem parecidas, né? Vamos, fio. Você tá na posição certinha, hein? A gente deitou ela. Tomou ela. Olha o jeito que ela fica. Bravona. Pessoal, dá um liga nisso. Ah, saiu. Perdeu. Olha o jeito que tá dormindo. Tem um que entrou atrás da tela ali. A galera tá tudo aqui, ó. Agora veio aqui. Daqui a pouco é a hora da janta, né? Que a Ana vai pôr o silo. E não pegou, né, Naná? Não. Ela é muito ruim. Ela tá batendo nele. Nela. Ela vai cuidar, pessoal. Na mão. Que tristeza, hein, Naná? Alô, a vaquinha ali, ó. Oi, bebê. Tudo bem? A Naná falou que eu só filmei o menininho. A menininha, não. É a gêmea da... Essa daqui é a menininha. As pessoas não vão nem identificar a diferença, mas tudo bem. Essa daqui é outra. O que você quer? Não é gêmea. Não é? Olha uma sirotsura ali, ó. Uma siromugi. Essa daqui é o quê? Essa daqui? Aqui é uma beco, pessoal. Essa daqui parece uma chagoi, não parece, não? Parece uma chagoi. Ou aquela que você gosta é... Ela é bronze? Não. Ela não tem grinch. Esse aqui, ó. Um folgadão. Só não tem com o raco, né, Naná? E tá isso. Não tem que dar um carneiro com o raco. Ainda vai. Ih, o galo vem encher o saco. Então tá bom. Vamos lá. Vai do lado, ó. Faz carinho na... É que é, que esse aqui tem que ter um ponto aqui, chave, ó. É que é. A cabeça não gosta. A cabeça não. Ah, deixou, Naná. Deixou, é. Cara, a cara de... Faz carinho na cabeça, maluco. Para com isso aí, doido. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Vamos lá.